Você viu o Buganza e o nosso convidado, que a gente vai bater um papo agora, estou recebendo aqui no nosso estúdio, o doutor Arthur Lustosa, advogado, especialista em direito eleitoral, justamente para a gente falar sobre esse tema também, eleições, mas agora mudando um pouquinho de assunto. Doutor, primeiro, bom dia para você, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Buganza, a todos os ouvintes da Jovem Pan, um prazer imenso estar nessa casa. Doutor, quando a gente fala de assunto de eleição, a gente tenta acompanhar, se atualizar, verificar as mudanças de dia a dia que ocorrem, mas a gente vê o seguinte, há muitos candidatos conseguindo vários votos, mas não conseguindo uma cadeira. E aí a gente tem aquela questão do partido, tem a questão do coeficiente eleitoral, que muito se fala, e o que a gente gostaria de hoje era entender um pouquinho mais, doutor, o que mudou da eleição passada para cá e o que um candidato precisa realmente para conseguir se eleger. Bom dia mais uma vez, obrigado. Bom dia mais uma vez, Buganza. Bem, a ideia do coeficiente eleitoral, coeficiente partidário, são questões muito técnicas, propostas através do debate público, estabelecer exatamente uma regra para o sistema proporcional. Então, gostaria de começar a entrevista exatamente fazendo uma diferenciação do sistema majoritário e do sistema proporcional. Nós estamos nas eleições de 2022 e nas eleições gerais. Pelo sistema majoritário, se elegem os governadores e o senador, ok? Na ideia dos governadores, nós temos a ideia da maioria absoluta, ou seja, 50% dos votos válidos, mais um é o suficiente para a eleição no primeiro turno. Caso não atinja nenhum candidato, 50%, presidente, governador, enfim, nós teremos aí a realização dos segundos turnos no âmbito federal e no âmbito estadual. Já para o Senado, nós também temos uma eleição majoritária, mas é uma eleição majoritária por maioria simples, onde se elege, então, este ano, um senador e os seus dois supletos. No sistema proporcional, aí sim, nós temos as regras e as médias, vamos dizer assim, que desrespeitam os conscientes eleitorais, partidários e a média, que é chamada de sobra também. Então, exemplificando, basicamente, nós estamos no sistema proporcional, então, e aí se elege os deputados estaduais e os deputados federais. Uma mudança muito importante, referente à questão dos cálculos, especificamente, diz respeito ao número de candidaturas, porque nas eleições de 2020 poderiam ser registradas, até o dia 15, agora vai ser a última segunda-feira, os registros das candidaturas, 150% das vagas que estavam sendo ali concorridas no contexto geral, as vagas que estão sendo objetos de concorrência. Doutor, só para o senhor concluir, está funcionando direitinho o microfone, doutor? Porque eu não estou conseguindo, não sei se é para mim aqui ou se está, para você está ok? Está vindo ok. Está vindo ok? Pode seguir, doutor, tranquilo. Então, nós tivemos uma operação no ano passado para diminuição, que diminuiu esses cargos, desculpa, esses candidaturas, agora o partido pode registrar 100% dos números de vagas. Só um pouquinho, doutor, o pessoal está participando com a gente da live, e é algo que eu estava sentindo, realmente não estão conseguindo te ouvir. Eu acredito que deve ser, talvez esse mic, se a gente puder trocar o mic do doutor, ou aproximar esse maior aqui, talvez esse maior aqui dá para a gente ouvir o doutor. Isso, doutor, vamos ajustar aqui para quem está... Vou fazer um teste aqui agora, agora foi. Agora sim, agora está vindo. Beleza, agradecer. O pessoal está participando, está interessado no assunto, o Wilson mandando aqui, o Mário, a Flávia, o João, a Júlia, obrigado. Acho que o pessoal agora vai conseguir ouvir o doutor. Doutor, vamos fazer o seguinte, então, não tem problema, o mais importante é o pessoal que está em casa. Vamos lá, vou fazer uma síntese do que a gente estava falando, então pode continuar, fica à vontade. Perfeito. Então, agora sim, bom dia, Bugaz, oficialmente, aos ouvintes também, aos telespectadores que estão no YouTube. A gente já estava conversando aqui que, na verdade, nós temos duas regras no contexto geral. Uma para o sistema majoritário e outra para o sistema proporcional. Dentro do sistema majoritário, a regra, nós temos para presidente da República e para governadores do Estado neste ano, uma regra que, basicamente, é aquilo que nós chamamos de maioria absoluta, ou seja, 50% dos votos válidos mais um é o suficiente para a eleição em primeiro turno. Caso não haja, então, essa votação expressiva, tem o segundo turno. No caso do Senado, nós temos, então, um cargo legislativo, que é por maioria simples, ou seja, o candidato que tiver maior número de votos válidos é eleito junto com os seus dois suplentes. A ideia do quociente partidário, quociente eleitoral e a regra das sobras, ou da média, é desrespeito às eleições proporcionais, e aí sim o destaque, desrespeito aos deputados estaduais e federais. Uma alteração importante que nós tivemos que vai impactar nesses cálculos, desrespeito à alteração no ano de 2021, que trouxe uma redução da possibilidade do número de candidaturas através dos partidos. No ano de 2020, o partido poderia registrar 150% das vagas, enfim, disponíveis, por exemplo, na Câmara de Londrina. Já este ano, nós tivemos uma redução para 100% dos números das vagas, mais um. Ou seja, para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, 54 deputados estaduais, mais um. 55, então, será o número de registro dos partidos e das três federações também. Mas, no sistema, no caso dos deputados federais, para a Câmara, nós temos, então, 30 vagas, mais um. Então, os partidos poderão registrar 30 candidatos, mais um. Referente às regras, né, lembrando, é um cálculo bem técnico, então, a gente não precisa se preocupar, porque isso tudo sai sistematizado a partir do momento da apuração dos votos perante o Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, o TSE, ele centraliza essas informações, o que gerou, inclusive, uma demora na apuração dos resultados no ano de 2020. Mas, o quociente, então, como que ele é calculado? A eleição para eventual deputado, estadual ou federal? A primeira regra que nós utilizamos é a regra do quociente eleitoral. Nós iremos pegar o número de votos válidos e dividir pelo número de cadeiras, ou seja, que são os votos válidos? Excluem, claro, as abstenções, mas brancos e nulos. Então, somente o voto no partido ou o voto no candidato é computado. Somou-se, então, todos esses votos, divide pelo número de cadeiras. No caso da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, 54. No caso dos deputados federais, 30. Chega-se, então, ao número do quociente eleitoral. Posteriormente, tem um segundo cálculo. Se faz que é o cálculo do quociente partidário. Ou seja, vai pegar o número de votos que aquele partido teve, votos válidos que aquele partido teve, seja através das candidaturas nominais, seja através do voto especificamente no partido, e dividir pelo quociente eleitoral. Então, primeiro, quociente eleitoral, votos válidos divididos pelo número de cadeiras, quociente partidário, número dos votos válidos do partido dividido pelo quociente eleitoral. Como eu havia comentado, é um cálculo bem técnico. Então, para eu tentar exemplificar para os ouvintes, eu sempre gosto de trazer um exemplo, que é o exemplo aqui que eu vou comentar através de uma eleição, claro, no âmbito hipotético, que tinha lá nove cadeiras sendo disputadas. O partido A teve 1.900 votos, o partido B, 1.350 votos, o partido C, 550 votos, e o D, 2.250 votos. Brancos, 300, nulos, 250. Vagas, então, a preencher seriam nove. Nós descontamos, então, os 300 votos brancos e os 250 votos nulos, nós chegamos na totalidade de 6.050 votos. Dividiu pelo número de cadeiras, nove, você vai chegar no exato número do quociente eleitoral, que é 672. Então, para o partido eleger um candidato para uma cadeira, o partido precisa, no mínimo, estabelecer ali 672 votos nesse exemplo. Aí, como que nós vamos chegar a quantas cadeiras serão ocupadas por cada partido? Exatamente no cálculo do quociente partidário. Número de votos válidos do partido dividido pelo quociente eleitoral. Nesse exemplo, como eu havia comentado, o partido A teve 1.900 votos, dividido por 672, que é exatamente o quociente eleitoral, ele elege duas cadeiras. O partido B, ele tem 1.350 votos, dividiu pelo quociente eleitoral, duas cadeiras também. E o partido D, finalmente, 2.250 votos, foi o partido que teve uma votação mais expressiva nessa eleição hipotética, dividiu pelo quociente eleitoral, 672, chega ali a três cadeiras. Aí você vai se deparar com uma situação. Nós temos, então, somente três partidos que atingiram o quociente eleitoral. Dois elegeram duas cadeiras e um elegeu três cadeiras. Se nós estamos disputando ali, exatamente, esse número de nove cadeiras, e as outras duas? Ficarão vagas? Não. Eis que surge o cálculo bem mais difícil, vamos dizer assim, que é o cálculo das médias. E as médias aí, a primeira média, a segunda média, até preencher todas as cadeiras, exatamente. Então, como é feito o cálculo da média? Você vai pegar o número de votos válidos do partido, dividir por quantas cadeiras ele elegeu, nesse cálculo do quociente partidário, mais um. E aí, divide, então, no caso, a média do partido A, 1.900 votos válidos, dividido por dois, porque ele elegeu duas cadeiras, mais um. E vai chegar na média dele. Então, você vai fazendo esses cálculos exatamente para fazer o preenchimento de absolutamente todas as, enfim, cadeiras, etc. Sim. É interessante também, só apontar, desculpa interrompê-lo, que hoje, para evitar aquela ideia do candidato que puxa os outros candidatos dentro de uma votação expressiva, o candidato que cumprir ali, o partido que cumprir o quociente partidário, muitas das vezes, o candidato tem uma votação muito inexpressiva. Então, o que que hoje o Código Eleitoral estabeleceu? Que, para a pessoa ser considerada eleita, ela precisa cumprir, pelo menos, 10% do quociente eleitoral. Então, nesse caso hipotético que o quociente eleitoral é 672, o candidato de um partido precisa, pelo menos, ter 67 votos. É isso que, essa é a grande mudança, não é, para essa eleição, porque, como o senhor disse, a gente via um candidato se destacando, ela, de repente, vai ser candidato a deputado federal, ele tinha, em São Paulo, por exemplo, um milhão de votos, e aí ele puxava três, quatro junto com ele, essa é a grande mudança. Isso é fundamental, isso é fundamental, porque estabelece exatamente uma regra democrática para evitar essas candidaturas que acabavam puxando uma quantidade significativa de outros candidatos que tinham uma votação completamente inexpressiva. O pessoal até falou ali do Tiririca, lembraram na live que é realmente uma votação que ficou expressiva, ele acabou puxando muita gente com ele. Agora, o que não muda muito é realmente a questão partidária, a gente viu uma movimentação muito grande nesse período agora de mudanças de político de partido, que a gente se esperava, ou pelo menos era o partido para você participar dele, e quando você pensasse ideologicamente igual, ou tivesse um plano político igual, mas o que a gente vê realmente é muitas vezes o político mudando de um partido para outro, buscando um partido em que ele possa se eleger e talvez ter esses votos também puxando do partido. É claro, é uma visão estratégica que o candidato tem, esse problema é um problema, penso eu, que é um problema estrutural dentro do nosso sistema democrático, então é claro que nós precisamos exatamente fomentar isso no debate público, mas, enfim, faz parte do jogo, né, Buganzo? Sim, agora a gente fala sobre uma coisa, uma questão importante, né, a gente falava sobre eleições e as enquetes, as enquetes eleitorais estão surgindo, hoje parece que era até, antes parece que era até menos, às vezes era uma enquete por semana, hoje a gente vê quase uma enquete por dia, praticamente, né, como que funciona, elas são permitidas nesse período eleitoral, o partido pode pedir, ou pode, de repente, só um veículo de comunicação pedir, como é que funciona nesse período agora eleitoral? Sim, as enquetes, elas são diferentes das pesquisas eleitorais, né, as enquetes hoje nos meios de comunicação, principalmente redes sociais, hoje é uma coisa muito pulverizada e a justiça eleitoral não está acompanhando muito bem essa situação, mas, em relação às pesquisas, especificamente, a gente teve, é claro, vários exemplos históricos, né, aqui vale recordar um exemplo do ano de 2006, na Bahia, que as pesquisas indicavam o candidato da situação sendo reeleito em primeiro turno e o candidato da situação perdeu para o seu opositor exatamente no primeiro turno, enfim, nos Estados Unidos nós também tivemos algumas experiências e exatamente por essas questões existem algumas críticas em relação às pesquisas eleitorais, mas, claro, são críticas fundadas em eventualmente uma manipulação dolosa de dados, erros de previsão acontecem, e exatamente por isso que nós temos um regramento próprio dentro da justiça eleitoral, do código eleitoral, que estabelece algumas questões bem importantes em relação a como essas pesquisas são feitas, quem são os órgãos responsáveis por essa pesquisa, quem é a pessoa de fato que está por trás da pesquisa, e é nítido, que de um modo geral pesquisas rigorosas realizadas por institutos sérios são pesquisas extremamente positivas dentro do debate público, e, claro, essas pesquisas são aquelas que nós denominamos de pesquisas externas, ou seja, que é para a população ter acesso no contexto geral, aí tem um regramento, uma necessidade de um registro prévio em cinco dias, sob pena, inclusive, de eventuais ilícitos até no âmbito criminal, mas multas pesadíssimas de 50 a 110 mil reais, mais ou menos, em caso de divulgação ilícita de pesquisa, mas o aspecto mais interessante porque muitas das vezes os partidos fazem pesquisas internas, exatamente para verificar aquele candidato não está sendo muito bem cotado em eventual zona dentro desse município, então vamos fazer uma campanha um pouco mais forte lá, então, assim, a pesquisa faz parte também do aspecto e do jogo democrático, o que a gente tem que evitar e o que a justiça eleitoral busca sempre evitar e coibir e eventualmente sancionar, são essas pesquisas fraudulentas que infelizmente estão se tornando uma realidade dentro do nosso Brasil. Fechou. Doutor, obrigado mais uma vez por participar junto com a gente, esclarecer principalmente essa técnica, né, que a gente tem esses cálculos que a gente tem dificuldade de entender realmente para como o candidato se elege, obrigado por esclarecer, tirar as nossas dúvidas, sempre portas abertas para te receber no nosso estúdio aqui da Jovem Pan News Londrina. Duganza, é um prazer imenso, uma boa semana a todos os ouvintes, é claro, a regra, ela é uma técnica muito apurada, por isso que eu comentei no começo que deixa que a justiça eleitoral já faz esses cálculos, já sai tudo bonitinho para nós, mas é claro que tudo isso está previsto no código eleitoral, então o intuito foi esclarecer esse difícil, esse trabalho hercúleo que é esclarecer essas ideias de consciente eleitoral e partidário. Muito obrigado. Valeu, doutor Arthur Lustosa participando junto com a gente aqui. A gente vai para o rápido... A gente vai para o rápido...